O sol nasceu no horizonte a iluminar Beleza imensa, mas não se compara ao seu olhar Semente do amor, você cultivou dentro de mim E eu me sinto assim, sem dormir e a sonhar Já é rara de valor sem igual Minha pedra é fundamental Toda inspiração, vem te ver Meu belo infinito amanhecer Curti você no meio da rua, na areia do mar Como paraíso e essa até mim não preciso buscar Sinto seu calor quando transborda até cheiro de flor Como se a vida parasse um instante e ganhasse valor Toda linda, meu dengo perfeito Você é toda do meu jeito Meu tesouro, ternura e paixão Você é tudo de bom Já é rara de valor sem igual Minha pedra é fundamental Tela inspiração, vem eu te ver Meu belo infinito amanhecer Pela inspiração, vem eu te ver Menina como amor, você Amém 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 Amém